O Pinhão Sou violeiro, cateireiro e forgazão Cantador de profissão, viajado como quem Tô em pandango, danço tango e se tiver Um gostoso arrasta-pé, danço até o amanhecer O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta-pé, dá em Minas, dá em Minas da Mineiro O E.O.A.I. lá em Minas da Mineiro E o Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Estou pensando e matutando sobre a rosa Uma cabocla formosa, natural e guaxupé Já vi meu plano e até no fim do ano Com arroz eu junto o pano e vamos ter arrasta-pé O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta-pé, dá em Minas, dá em Minas da Mineiro O E.O.A.I. lá em Minas da Mineiro E o Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha no pinheiro Um certo dia ao voltar de uma viagem Falta o mito da coragem Entrar no apartamento Bati na porta, encontrei portas fechadas Passei horas amarguradas No mais triste sofrimento E por castigo para a dor ser mais patente Meu vizinho estava ausente Só a noite que voltou Entregou-me a amargura Com pena do meu estado A chave que ela deixou Abri a porta, envolvido de emoção Meu infeliz coração, loucamente a pulsar Entrei no quarto, estava bem arrumado Com uma luva de noivar, com alguém vai se casar Na ânsia louca, esse amor foi revivendo E as gavetas me deixando Um bilhete dizia sim Perdoe-me por favor Se nunca lhe tive amor Adeus, esqueças de mim Abri a porta, envolvido de emoção Meu infeliz coração, loucamente a pulsar Entrei no quarto, estava bem arrumado Com uma luva de noivar, com alguém vai se casar Na ânsia louca, esse amor foi revivendo E as gavetas me mexendo Um bilhete dizia sim Perdoe-me por favor Se nunca lhe tive amor Adeus, esqueças de mim E as gavetas me deixando O treino da madrugada, como é triste Uma voz que acompanha o som da lira Vai lembrar daqueles tempos já passados Que minha arma de paixão ainda suspira Eu também já fui amado e fui querido Hoje eu vivo neste mundo desprezado Venha a morte Metir esta triste sina Aqui acha um coração abandonado Tu é rica de amor e pode gozar Eu sou pobre, minha jura não tem valor Com orgulho tu despreza quem te ama Algum dia sofrerás a mesma dor Adeu mundo de ilusão e de mentira Adeu morena, seu desprezo é quem me mata De saudade, de paixão eu vou morrendo Adeus, adeus para sempre, adeus ingrata Esta canção é minha Esta canção é minha Somente agora que passei a entender Que o amor é a coisa mais sublime da vida Trago o sentimento, o triste sentimento Que fere o meu peito tão profundo a dor Velhas ilusões que me traz os tempos De uma história negra, de um maldito amor A mulher que eu quis me deixou Por outro Eu segui seus passos e matei os dois Eu não fui culpado porque estava louco Louco de ciúmes, louco de amor As leis da minha terra, ditaram a sentença Me deram sem clemência, vinte anos de prisão E aqui por entre as graves, são longos dias meus Vem do céu atrasado, onde se encontra Deus Ei amigo, por favor, um cigarro pra mim Pois estou pagando aquilo que fiz Por favor, um cigarro A mulher que eu quis me deixou Por outro Eu segui seus passos e matei os dois Eu não fui culpado porque estava louco Louco de ciúmes, louco de amor As leis da minha terra, ditaram a sentença Me deram sem clemência, vinte anos de prisão E aqui por entre as graves, são longos dias meus Vem do céu atrasado, onde se encontra Deus De manhãzinha mamãe me chama Levanta filho que já é hora Pela janela eu vejo da cama Os lindos raios da luz da aurora É minha lida que recomeça Vou ao trabalho mais uma vez E pela rua sigo depressa Porque preciso alcançar o trem da seis Assim eu levo minha vida e não reclamo O meu trabalho é uma suave obrigação Porque encontro a menina que eu amo Me esperando no barquinho da estação É a tardinha quando encerro o expediente Volto correndo encontrar-me com meu bem Na estação vejo ela novamente Vem esperando pra voltar no mesmo trem O trem que vai, o trem que vem O trem que vem, sempre me leva bem juntinho de meu bem O trem que vem, o trem que vai, o trem que vem Sempre me leva bem juntinho de meu bem O trem que vem, sempre me leva juntinho de meu bem Lá no sertão Não pensava em casamento Por gostar da profissão Mas ele caiu no laço De uma rosa em botão Morena cor de canela Cabelos com de carvão Desses cabelos compridos Quase esbarrava no chão E pra encurtar a história Era filha do patrão Boiadeiro deu um pulo De pobre foi a nobreza Além da moça ser rica Dona de grande beleza Dona de grande beleza Ele disse assim pra ela Com classe delicadeza Esses cabelos compridos São minha maior riqueza Se um dia você cortar Nós separar na certeza Além de te abandonar Vai haver muita surpresa Um mês depois de casado O cabelo ela cortou Boiadeiro de palavra Nessa hora confirmou No salão que a esposa foi Com ela ele voltou Mandou sentar na cadeira E desse jeito falou Passe a navalha no resto Do cabelo que sobrou O barbeiro não queria A lei do trinta mandou Com o dedo no gatilho Pronto pra fazer fumaça Ele virou um leão Querendo pular na caça Quem mexeu neste cabelo Vai cortar o resto de graça A navalha fez limpeza Na cabeça da ricaça Boiadeiro caprichoso Caprichou mais na pirraça Fez a morena careca Dar uma volta na praça E lá na casa do sogro Ele falou sem receio Vim devolver sua filha Pois não achei outro meio A minha maior riqueza Eu olho e vejo no espelho É um rosto com vergonha Que a toa fica vermelho Sou igual um puro sangue Que não deita com arreio Prefiro morrer de pé Do que viver de joelho Que não deita com o poder É um rosto com a arreio Anaí, as ervas sem vida, a solução, arpejos que são para ti, Anaí. Teus acordes lembram a imensa bravura da raça do Pio. Anaí, índia flora gáspida, voz tão suave como água aí, Anaí, Anaí. Teu culto no campo difere entre as flores pela cor de mim. Defendendo a altiva, tua valente tribo, foste prisioneira. Condenada à morte, já estava teu corpo envolto à fogueira. E enquanto as chamas a estavam queimando, numa flor tão linda se foi transformando. Os seus inimigos fugiram dali. As oves ficaram cantando minade da flor de Anaí. As oves ficaram cantando minade da flor de Anaí. Anaí, índia flora gáspida, voz tão suave como água aí, Anaí. Teu culto no campo difere entre as flores pela cor de Anaí. Anaí, índia flora gáspida, voz tão suave como água aí, Anaí. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida Foi quando com nove anos perdi minha mãe querida Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida E fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida Vinha vindo da escola, quando de longe avistei O rancho que nós morava, cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei Que o caso era de morte, da maizinha que eu amei Seguiu num carro de boi Aquele preto caixão Ao seu lado eu chorando, a triste separação Ao chegar no campo santo, foi maior a exclamação Taparou com terra fria, minha mãe do coração Dali eu saí chorando, por mundo estranho levado Mas não levou nem dois meses, o mundo foi atirado A morte da minha mãe, fiquei desorientado Com nove anos apenas, por este mundo jogado Passei fome, passei frio, por este mundo perdido Quando uma mãe era viva, me disse filho querido Pra não roubar, não matar, não ferir sem ser ferido Descanse em paz, minha mãe Eu cumprirei seu pedido, o que me resta na mente Minha mãezinha é teu burto Recebas uma oração, deste filho que é teu fruto E dentro do peito traz, o seu sentimento curto Desde nove anos tenho, o meu coração de luto Desde nove anos tenho, o meu coração de luto Desde nove anos tenho, o seu sentimento curto Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham As garças damei a porta e senta na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim da minha terra despedida aparentalha Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaia Lá tinha revolução E frente, corte, batalha A tua saudade corta como aço e na maia O coração fica aflito, bate uma outra faia E o sonho se enche lá Que a tua vista se atrapalha A tua saudade corta como aço e na maia O coração fica aflito, bate uma outra faia Os olhos se enche da água Que a tua vista se atrapalha A tua saudade corta como aço e na minha terra despedida aparentalha Cavalo preto valente Cavalo preto valente Meu grande amigo Te devo a vida Eu ia ser fuzilado Eu ia ser fuzilado pelos bençomes de panchofilha Naquela noite nublada Eu recebia voz de prisão Por aqueles desalmado Fui condenado ao paredão Fui condenado ao paredão No amanhecer do dia Chamei os guardas Fiz um pedido Cuidei do meu cavalo Que esse mundo Foi meu amigo Ao ver os guardas chegando Olhei ao céu Pedi adeus Perdão para os meus pecados E ao meu cavalo Eu disse adeus E ao meu cavalo Eu disse adeus Recordo que me falaram Faço um pedido Faço um pedido Ao vosso gosto Eu quero ser fuzilado Em meu cavalo Em meu cavalo Preto lustroso Quando em ti me montaram E prepararam A execução Tu avançava Tu avançava Matando Todo soldado Do pelotão Todo soldado Do pelotão Quero ver-te novamente Amor querido Quero ver-te novamente Amor querido Nos braços E morrer crucificado Na cruz ardente Dos braços teus Cortar um botão De rosa Que a natureza Transforma em flor Foi assim tua partida Na primavera Do nosso amor Tua decisão Não compreendi Essa ingratidão Eu não mereci Diga meu amor O que foi que eu fiz Para te querer E não ser feliz Eu pedi a padroeira Na hora triste Do nosso adeus Merecer de novo A graça De ver meus olhos Nos olhos teus Passam meses Passam anos E a minha vida Levo a chorar Pois só tive desenganos Pela aventura De te amar Tua decisão Não compreendi Essa ingratidão Eu não mereci Diga meu amor O que foi que eu fiz Para te querer E não ser feliz E não ser feliz Por que é que a tardecinha O sertão fica mais lindo Quando o sol avermelhado Lá bem longe vai sumindo O sereno sobre as matas Silencioso vem caindo E a marvada da saudade do mutório Quando a lua vem surgindo É mais linda a natureza Ver a floresta dormindo E o cantar do escureango Parece que estão sorrindo De quebrada, sem quebrada Vai seu eco repetindo E a marvada da saudade do mutório Quando a lua vem surgindo Deixa o risco luminoso A estrela no céu caindo E o gemer domino ano No telhado vence no ninho O clarão da lua cheia Como uma flor vem se aprindo E a marvada da saudade do mutório Quando a lua vem surgindo A saudade vai comigo Pelo mundo me seguindo Vejo no espelho da noite Vejo no espelho da noite E o passado refletindo Com as folhas amarelas O meu planto vem caindo E a marvada da saudade do mutório Quando a lua vem surgindo